Fala, galera! Nós estamos aqui falando sobre os anúncios da ASUS na CS 2023. E hoje eu quero trazer pra vocês o novo ASUS Chromebox 5. Esse novo ASUS Chromebox 5 oferece um ótimo desempenho e um design moderno. Possui um chassi fino que abriga uma solução térmica bastante eficiente, que garante uma ótima usabilidade e um conveniente carregamento sem fio de 15 watts. Exatamente, é carregamento sem fio. Ele é equipado com um processador Intel Core da 12ª geração e inclui o Intel Wi-Fi 6E AX211, pra um ótimo desempenho sem fio. Com suporte total aos aplicativos do Android no Google Play, o Chromebox 5 possui a capacidade de executar a grande maioria dos aplicativos móveis, com o poder de um mini computador. Também vem equipado com uma porta Thunderbolt 4 pra transferências rápidas de dados, fornecimento de energia e conexões pra telas externas. Esse dispositivo pode suportar até 4 monitores 4K. O chassi compacto pode ser colocado de lado, de forma plana ou montado em uma superfície vertical, a fim de que o Chromebox 5 seja usado em uma variedade de cenários. O que vocês acharam dessa caixinha cheia de recursos superpotente da ASUS, hein? O Chromebox 5. Fica ligado que aqui a gente vai continuar a nossa cobertura da CS 2023 com os lançamentos da ASUS, hein? Até a próxima!